Quem quiser transitar pela BR-174 a partir do dia 1º de setembro tem que ficar atento para umas modificações. É porque aqui na altura do quilômetro 1092, antigo 206, na entrada da reserva indígena, o motorista não vai poder passar a partir das 18 horas. Isso, os motoristas de passeio. Estará liberado, na verdade, apenas os veículos de cargas perecíveis e também aqueles que transportam carga viva. Isso apenas até 10 horas da noite. Os coletivos dos ônibus que faz interestadual Manaus-Boa Vista trafegam normalmente no período da noite. E para você que transita pela BR-174, muito cuidado, pois a BR-174 dentro do estado do Amazonas, a situação não é favorável. Você que está vindo de Manaus com destino à Boa Vista, tem que sair no mínimo com 5 horas de antecedência.